Doutor Calibra resolve a sua vida, ou não? Responsável pelos alunos. Vem pra cá, filho. Meu boné? Não sei, tô tirando. Vou pra ver, fica tranquilo. Você é bonitinho, né, rapaz? Simpático mesmo, viu? Tô. Tá bêbado? Não, não. Fica tranquilo. Tá doido, cara? Não. Como é que é isso? Calma, rapaz. Dá uma baixadinha. É. É. Ah, assim você me mata, velho. Abaça. 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 Eu tô escutando a coluna, se ela dá um trem. Hã? Bilantrão esse doutor aí, hein? Você é burro ou não? Burro? Você tá bêbado? Não tô bêbado, não. Quem falou que eu tô bêbado? Se eu tiver, eu tinha. Se eu tivesse bêbado, eu tivesse bêbado. Eu tivesse bêbado. Eu não tô bêbado. Tá bom? Não, bêbado aí, eu não tô bêbado. Você vai seguir, não. Eu quero te ajudar, pô. Eu vou te testar, tá? Senta devagarzinho. Isso, devagar. Levanta. Levanta. Mais uma vez, devagarzinho, vai. Isso, pode sentar aí. Pode sentar aí. Pode sentar aí. Pode sentar aí. Senta. Não, não. Não, não. Não, não. Pera aí. Tá com mochila. Não tem que tirar? Pra ver se as costas é boas. Olha aqui, ó. Tá atrás. Pode ir. Tá frente. Tá atrás. Ai, velho. Pode ir. Não, pode ir. É lombar, né? É lombar. É lombar. É lombar. Eu falei lombar. Bruno, não tá bom, não. Vai. De boa. Vai. Baixa. Não. Tô vendo a pressão do Bruno. Um, dois, três. Vai sentar. Aí, aí. Aí. Sentou. Calma aí, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Pera. Calma aí. Servi. Vai. Você, hein. Agora, você vai sentar devagar. Ê, ó. Vocês não viram nada, pessoal. Presta atenção agora. Aí, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Entendeu? Pera, pera, pera aí. Ei. Pera. Pera. Respira, solta, respira, solta, solta e respira. De dor, de dor, não vai sair não? Vai sair agora, fica quietinho aí, devagar. Vamos lá, girls. Ah, 60, menina. 60. Mas que método mais excêntrico, doutor Calibra? Um, dois, três e... Conga da conga, vai, conga da conga. Vai, vai, vai. Conga da conga. Vai, vai, vai. Não, que isso faz. Não, pera aí. Agora vamos. Gira. Daqui a pouco tu vai receber um espírito. Eu vou ficar tonta. Você vai ficar tonta. Você já tá com cara de tonta? Não é. Você não é. Você tá com cara de tonta porque eu tô falando. Ai, eu não sei rogar. Ai, eu não sei rogar. Eu não sei rogar. Vai, vai, vai. Bem caprichado agora. Sim. Calma. Calma. Pera aí. Então vai, então. Ai, delícia. Então vai, vai. Eu vou fazer um negócio aqui e cê toma cuidado. Tá certo. Sentiu um negócio aí? Não. Aí atrás aí do Dalomba. Tem que ser, ô, Bárbara, eu vou te contar uma coisa, hein. Não, pera aí. Não, pera aí. Eu não sei o que é você. Não, pera aí, nem te expliquei ainda. Errado. Caramba. Uma. Duas. Três. Para. Para. Fica assim, fica assim. Fica assim que eu já vou dar um lugar. Isso. E aqui é pra ver a coluna. Entendeu? Opa! 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 Opa!